Música Técnica em enfermagem é acusada de matar o próprio filho após o parto em Mâncio Lima. A criança foi encontrada dentro do guarda-roupa da mãe. A mulher está internada no hospital do município. A repórter Luciana Teixeira tem mais informações sobre esta barbárie. O corpo da criança recém-nascida de uma gestação normal de 9 meses foi trazido ao IML de Cruzeiro do Sul por volta das 15h30 da última sexta-feira, onde foi comprovado morte por asfixia mecânica. De acordo com a polícia, após o nascimento, o menino foi morto pela própria mãe. A técnica em enfermagem, Tiziana Silva de Araújo, 27 anos, que já é mãe de uma criança de um ano de idade. O fato aconteceu aqui no bairro José Martins, no município de Mâncio Lima, naquela casa ao fundo, onde Tiziana, recém-separada do marido, morava com os pais. A criança foi encontrada envolta em panos, com uma fralda amarrada no pescoço, gás e na boca, colocada dentro de uma sacola plástica, escondida dentro do guarda-roupas da residência. Quem conhece a mulher não acredita que ela tenha sido capaz de cometer tamanha crueldade. Nunca, ninguém nunca esperou isso da Tiziana. Ela tem uma filha de um ano, a filha dela, um amor medonho que ela tem pela filha. Tiziana escondeu a gravidez durante os nove meses. Ela realizou sozinha os procedimentos do parto no quarto de sua residência. Foi somente após uma hemorragia que a técnica em enfermagem pediu ajuda e foi conduzida ao Hospital da Maternidade, em Cruzeiro do Sul, onde os médicos detectaram restos de placenta e cordão umbilical. Foi somente aí que a polícia foi acionada para investigar o caso. Tiziana deve responder pelo crime de infanticídio. Ficou bem claro que a criança foi morta após o parto. Nossa equipe tentou manter contato com a família que não quis se pronunciar sobre o assunto. A técnica em enfermagem continua internada no Hospital da Maternidade. Está tendo toda a assistência necessária para fazer um tratamento com tranquilidade. Está com a equipe de médicos, está com a equipe multidisciplinar também, que a gente está dando todo o apoio, assessorando, psicólogos, assistentes sociais, né, que estão realmente fazendo um trabalho com ela aqui dentro da instituição. Os motivos do crime serão revelados somente após o interrogatório que a polícia deve fazer após liberação médica de Tiziana. Música Música